Agora eu vou pagar aqui a compra, vai dar R$ 67,00, certinho, olha, aqui está escrito que eu recebo a minha forma de bala, aí não dá nada, pronto, então, está aqui, olha, tudo certo, fechou, né, R$ 67,00. Um minutinho, ela vai com R$ 50,00, R$ 50,00, então eu não troco de bala, porque eu não tenho tudo, e vou fazer na área de casa. O Sonaro acaba de anunciar que quem tiver reservista vai ser chamado para ajudar no combate da guerra. O Sonaro acaba de anunciar que quem tiver reservista vai ser chamado para ajudar no combate da guerra. O Sonaro